Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar olhando esse vídeo, né? No canal do Maurício da Farmácia, no YouTube Maurício da Farmácia. Bem, vou agora sem demoras falar o sorteado. Esse sorteio, gente, tá no dia 25 de junho. A gente está em julho, mas eu estava meio dodói e não consegui fazer o sorteio. Mas vamos lá, você não vai demorar. Mas se seu nome não sair nesse sorteio, saiu 10 sorteados, tá? Não se preocupe, mês que vem tem mais sorteio. Sempre dia 25 de cada mês tem sorteio. Ou você é inscrito no meu canal, né? Ou você que compra comigo pelo WhatsApp 21 Rio de Janeiro, 98792 5592. Repetindo, 21 98792 5592. Se você compra comigo na Farmácia pelo WhatsApp e se é inscrito também no meu canal do YouTube, também vai ganhar. Vamos correr? Em primeiro lugar, saiu esse tênis bisudo, gente. É original, tá? Eu tenho um desse e é um tênis até muito caro, tá? Número 41, tá? Ele é 4041. Tem sete dias para troca, mas ele chegou, infelizmente, pessoal. Eu estava dodói e quem ganhou, ainda bem que foi o homem que ganhou. Esse tênis vale mais de 800 reais, tá? Ele é original. Quem ganhou foi até o homem, ainda bem. Se fosse mulher, né? Mas o número dele é 4041. Então, eu não sei se vai dar tempo de trocar, me desculpa. De repente, sim. Você fala aqui, anota, você entra em contato pelo site da Mizuno e, de repente, você tenta trocar. Você fala que foi um presente do YouTube. Saiu para o Felipe, final do telefone do Felipe. É 9445. Tá aqui, ó. 9445 foi o primeiro lugar. Deixa eu botar aqui embaixo. Segundo lugar. Saiu o nosso jogo de faqueiro, né? Saiu o nosso jogo de faqueiro aqui com 24 peças, né? Saiu para o segundo lugar, saiu. Deixa eu ver aqui. O telefone está muito apagado, tá? Porque as notinhas vêm lá da loja, é muito ruim. Mas só para a Regina. Regina, final do telefone da Regina, 9025. Mas eu vou colocar... O telefone dela é 24. É 24, não é do Rio, não. Ela é daquela minha serra. Então, deve ser com a cleite minha. Sim, mas não foi comigo a compra, não, tá? Mas só para a Regina. Então, Regina, eu vou mandar na sua casa com o seu pedido. Terceiro lugar aqui, sem longas demoras, que já está demorando, né? Saiu o disco raro de Cassiane, Puro Amor. Quem ganhou vai ficar feliz da vida. Saiu para o Caio. Caio, final do telefone, 0009. Vou mandar esse disco. Está novo, tá? Ele está lacradinho, ó. Ele está lacrado, tá? Você vai abrir em casa. Ele está lacrado, tá? Então, saiu para o Caio. Vamos agora para o quinto lugar. Quarto lugar, né? Quarto lugar, cadê? Eu estou meio perdido, pessoal. Eu estou meio dodói, peraí. Voltando aqui, tá, pessoal? Ao vivo vai ter erro mesmo, tá? Quarto lugar, essa linda bonequinha, né? Que parece um bebê de verdade. Olha os olhinhos dela. Ela é toda feita em silicone. Ela é maleável, tá? É muito bonitinha. Porque você não está conseguindo ver os detalhes. Mas, em casa, você vai vir, né? Então, se você é mamãe, ou é tia, ou é avó, vai dar. Saiu para a Keiro. Eu não estou entendendo muito esse nome. Eu não sei se a pessoa é inscrito no meu canal e trocou de nome. Eu não sei. Mas, eu vou entrar em contato com o WhatsApp dela, tá? Que é o final 7279. É Keila. Acho que é Keila. 9. O telefone dela é 97976. O final é 7229. Não sei se está dando para dar foco aqui. A bonequinha é sua, tá? Parabéns. E isso tudo é para vocês, né? Que me ajuda a trazer o pão de cada dia para a minha casa. Quando vocês compram aqui, pelo WhatsApp comigo. Se inscreve no meu canal, né? Aqui é o quarto lugar. Vamos para o quinto lugar. Saiu aqui um CD Pro Brasil. É um DVD, na verdade. Ele é um DVD e CD. Com o Mússias Bossa Nova do Rio de Janeiro. E engraçado que você é uma pessoa que é muito especial. Que é o doutor Arthur, né? Que também tem o grupo lá, né? O... É... Do Ordeno, né? Ele gosta muito. Então, foi legal vir para ele esse Bossa Nova. O final do telefone dele é 1481. Vou entregar ao senhor, tá, doutor Arthur? Esse é o quinto lugar. Vamos para o sexto lugar. Sexto lugar... Opa! Outro jogo de faquilo, né? Como eu falei para vocês. Na farmácia tem dois faquilo, né? Então... É... Está muito apagada essa nota. Mas saiu para a Maria Solidar. Maria Solidar. Telefone 98624. 43,50. Está o final do telefone. 43,50. Dona... Isso aqui é a notinha da loja, tá, pessoal? Porque estava lá nas coisas. E aí eu peguei para fazer o sorteio. Então, saiu para a Maria Solidar. O nosso faquilo para o sexto lugar. Sétimo lugar está aqui. Deixa eu pegar aqui. Sétimo lugar. Está aqui, ó. É... Deu o poder. Essa aqui é para o Sandro. Ou é Sandro ou é Sandra, tá? Deixa eu botar aqui. Ah, tá. Uma bermuda G. É da Lacoste, tá, pessoal? É original, tá? Ela é da Lacoste. Parabéns quem ganhou. Se não der, pessoal, infelizmente você doa para alguém. Porque, infelizmente, eu demorei muito para fazer o sorteio. Então, foi para... Não sei se é Sandro ou Sandra. A bermuda Lacoste. Bonita, danada. Está muito bonita. Ela tem um selinho aqui na Lacoste. Final do telefone 009, tá? É 9851. Final do telefone 009. Sandra, vou mandar para você junto com a sua entrega. Que deve ser com certeza cliente minha. Esse é o sétimo lugar. Vamos para o oitavo lugar. Oitavo lugar é só para a Dona Marise. Dona Marise ganhou a coleção completa aqui do Carlos Gardel, tá? E é muito raro. Isso aqui vale uma nota, uma grana. Coleção completa de Carlos Gardel. São mais de 50 músicas aqui. Toda a coleção dele. Final do telefone da Dona Marise. Que é o 999921. É isso? É 99921 3020. Final do telefone 3020. Dona Marise, a senhora ganhou a coleção completa de Carlos Gardel. Esse book lindo, né? Que foi o oitavo lugar. Vamos agora para o 9º lugar que eu vou procurar aqui. Só um minutinho. Ela está aqui. 9º lugar. Ah, tá. É outra verjura da Lacoste, tá? Essa aqui é branca. Muito bonita, tá? Então, eu espero que você... E o número é GG, tá, pessoal? Se não der, você doa. Mas é um presente bacana, tá? Não sei se vai dar tempo de vocês trocarem na Lacoste. Só para Caio. Outro Caio? Caio ganhou 2 mil. Não, esse é outro Caio. Porque o final do telefone é 3009. 8521 3009. Em 9º lugar o Caio, tá? Vou botar na bolsinha aqui para entregar o Caio e o Caio. Ela vem amarradinha aqui com 4. Na nota de chave. E agora, o 10º lugar, que é o último. O último sorteado desse mês. Mês que vem tem mais, tá? Saiu aqui um CD que é muito raro, tá, pessoal? Que é Nana Caymmi Novela. Só tem músicas lindíssimas, tá? Ganhou o 10º lugar. Fechamos, né? A Rosane, o telefone da Rosane é o 98524 4234. Não sei se vai dar para pegar agora aqui. 4234. Ganhou o CD de Nana Caymmi para namorar bastante em casa, né? Se for casada. Mas eu acho que essa. Eu acho que essa Rosane é de Copacabana, uma clitimia. Eu acho. Mas tem tanta Rosane lá no meu canal também. Bem, gente, foi isso. Se você não ganhou nesse sorteio, não fique chateado. Mês que vem tem mais. E não deixe de se inscrever no canal Maurício da Farmácia. E também ativando o sininho para todos. Comentando se foi você que ganhou. Comente aqui embaixo que vale muito a pena. E eu vou mandar na sua casa, seus produtos, né? E não deixe de dar um like, seu joinha para o canal continuar crescendo. Valeu? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E muito obrigado por vocês comprarem comigo, me ajudar. Porque isso tudo é uma gratidão que eu tenho com vocês. Então isso aqui é um brinde, um mimo para todos vocês que compram sempre comigo. Que se dedicam aí, tá? Ah, em agosto eu estou de férias, tá bom? Então não deixe de manter sua farmacia em dia. No mês de julho, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.